Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar com você mais uma manhã. Veja, a lição da Escola Sabatina de hoje tem o título O Senhor Respondeu a Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele era um pai de família, tinha 10 filhos, um homem muito rico e ele veio a perder tudo isso, perder seus filhos, a sua saúde e também todos os seus bens materiais. E durante todo o livro de Jó, existe um diálogo. Jó e seus amigos, eles vão conversando e filosofando sobre várias coisas a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito deles mesmos. E no capítulo 38 de Jó, Deus, ele começa a conversar com Jó e ele faz algumas perguntas. E essas perguntas, eu não vou ler todas, você pode ler o capítulo todo, mas eu vou ler pelo menos quatro versículos. Olha só, diz assim, versículo 3, prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Olha Deus perguntando para Jó. Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Olha só, Deus, ele começa a fazer perguntas para Jó. Depois de tanto filosofar, depois de tanto argumentar a favor e contra Deus, agora Deus, ele toma a dianteira da conversa e ele começa a fazer algumas perguntas. Logicamente que Jó não tinha respostas para essas perguntas. Veja, a ciência hoje ela trabalha com pressupostos ateístas e também materialistas. Veja, Deus foi ele quem criou todas as coisas. As respostas que Deus queria ouvir de Jó era o seu nome, né? Era Deus, o Deus criador dos céus e da terra. O argumento é que Deus não pode ser cientificamente provado ou testado, a ciência diz. A ciência diz, não, mas Deus não pode ser provado e nem testado. É lógico, Deus não pode ser provado nem testado, mas a verdadeira ciência ensina que toda a complexidade do mundo realmente aponta para um criador. Deus, ele não pode ser provado, mas veja, através da natureza, através da experiência com ele, através da leitura da Bíblia, nós entendemos e sentimos que Deus existe. Nós sabemos que Deus existe. E a palavra de Deus lá em Salmos 33, versículo 6, diz Deus é o nosso criador, ele é o nosso mantenedor, ele é o nosso salvador. Então, quem somos nós para contrariar a sua palavra com argumentos fúteis, com teorias que não são provadas também? Assim como os cientistas, muitos cientistas querem usar o argumento de que Deus não pode ser provado, nós também temos argumentos como que vai provar uma teoria, a teoria da evolução, por exemplo. É uma teoria, não é nada provado. Mas, queridos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus me ensina, com aquilo que Deus me ensina. Porque quando eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia, eu vejo quem eu sou, de onde eu vim. Eu vim das mãos de um criador e eu sei que eu sou um filho de Deus e eu sei que eu vou para a eternidade. Eu vou viver ao lado de Jesus, para sempre. Esse é o nosso futuro. Tá certo? Tenha isso no seu coração. Vá trabalhar, vá para as suas atividades, seus estudos e com essa certeza de que você é um filho amado de Deus, um ser criado por Deus. Tá certo? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado por essa certeza de que somos seus filhos amados e que não há teoria que possa nos provar de que nós viemos de um processo evolutivo. Nós sabemos, Senhor Deus, pela Tua Palavra e pela natureza que nós fomos criados das Tuas mãos. E nós queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos conduza nesse dia. Nos conduza, Senhor Deus, em todas as nossas necessidades. Supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.